Parece que a história não acabou, você vai ouvir agora uma gravação de um novo escândalo, tudo novo, um novo escândalo do Biel com uma outra repórter. Detalhe, que foi no mesmo dia da confusão do assédio com aquela outra repórter. Um dos assuntos que rodeiam recentemente a vida do cantor Biel é a entrevista dada a uma repórter do IG, que lhe gerou um processo por assédio. O cantor se mostrou surpreso com a repercussão e garantiu que tudo não passou de uma brincadeira. A entrevista em que Biel teria assediado a repórter aconteceu no mês passado. No mesmo dia, o cantor concedeu entrevista a outros veículos, sendo um deles o portal It Pop. O repórter do portal questiona Biel sobre o fato do cantor mostrar seu corpo a seus fãs, o que lhe gera muitos elogios e cliques. Mas quando trata-se de uma mulher, a mesma é criticada. Direto e reto, Biel responde que mulher, para ficar com um homem, é necessário apenas que ela abra suas pernas. Um homem, para pegar uma mulher, ele precisa de lado. E quando questionado sobre sua sexualidade, Biel deixou claro, de uma maneira pejorativa, do que ele gosta. De acordo com o repórter Guilherme Tintel, o portal teria vetado a entrevista feita naquele dia justamente pelo teor das declarações. Mas com o atual cenário, a equipe resolveu divulgá-la para, segundo eles, reiterar a postura do cantor naquele dia. Assim você só um professor, Gabriel권 Dr. Ellen Cachimarsky. Assim você trướcam os casos, quem se strangisse emnia e Daniel Cachimarsky. Psic sticks zietPS infus, ok? Transcrição abrupção claro, não é, agora é no último tempo. Com licença. Com licença?